12 horas e 22 minutos, solta a sirene Ricardinho que a gente vai trazer informações sobre a prisão de um homem acusado de alugar armas para o crime, para organizações criminosas, é mole. Bruno Fonseca traz os detalhes pra gente, Bruno. Olha só essa, Márcia, Dione Araújo da Silva, de 30 anos, ele foi preso pela polícia militar na noite desta terça-feira por suspeita de alugar armas de fogo utilizados em homicídios na zona oeste de Manaus. O caso foi denunciado anonimamente para a corporação da polícia. O suspeito foi preso no Alvorada. Ao ser abordado pela ROCAM, ele estava com duas armas de fogo de calibre .38 e duas munições intactas. Uma das armas tinha a numeração suprimida. As armas e o suspeito foram encaminhados ao décimo DIP, onde ele foi autuado por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Agora virou moda aí alugar arma para todo mundo ali da zona oeste? Foi preso, já era pra ele. Eu volto com você no estúdio, Márcia. Obrigada, Bruno. E se o cara não quiser devolver a arma que está alugada, ele vai reclamar com quem? Ah, pelo amor de Deus. 12h23, pelo menos sete assassinatos aconteceram de ontem para hoje na capital. Será que teve algum assassinato a ver com essas armas? Quem vai trazer as informações para a gente é o Juscelio Paiva, que vai trazer os detalhes para a gente aqui na tela. Juscelio. Foi isso mesmo. Quase dez homicídios foram registrados em menos de 24 horas aqui na capital. Na tarde de ontem, o ex-presidiário Bruno Medoça Silva, conhecido como Sacha, foi executado com quatro tiros no Colônia Santo Antônio, na zona norte da capital. De acordo com a polícia militar, o homem estava com outros três rapazes quando os suspeitos perseguiram a vítima, que ainda tentou se esconder no quintal de uma casa, mas foi executado com quatro tiros a queima-roupa. Os disparos atingiram o pescoço, a cabeça e o braço esquerdo da vítima, que morreu na hora. Já no Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus, o adolescente Jonas Pereira Cavalcante, de 15 anos, foi executado no início da noite com quatro disparos. De acordo com a polícia militar, o crime foi praticado por quatro homens que estavam em duas motocicletas. A vítima caminhava pela via quando foi abordada pelos criminosos que efetuaram os disparos. Já na noite de ontem, um homem de 26 anos foi executado com três tiros durante um latrocínio. Roubo seguido de morte na comunidade Jesus Mideu, no Terra Nova 2, na zona norte aqui da capital. De acordo com a polícia militar, três homens ainda não identificados são suspeitos de praticarem o crime. Ainda na noite de ontem, um homem não identificado foi morto durante uma troca de tiros com policiais militares da 8ª Companhia Interativa Comunitária, no São Jorge, na zona oeste da capital. De acordo com a polícia militar, o homem mais outros dois suspeitos faziam arrastão na área do São Jorge quando foram perseguidos. Durante a ação, um policial militar e o outro suspeito foi baleado. Eles foram levados ao Hospital e Pronto Socorro, 28 de agosto, na zona centro-sul aqui da capital. O terceiro suspeito conseguiu fugir. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. E tem mais, um policial foi baleado durante uma tentativa de assalto na Cidade Nova. Os dois suspeitos do crime foram presos. O Juscelio, que não trabalhou pouco, não trabalhou, foi muito essa manhã, também vai trazer essas informações pra gente agora aqui na tela. Juscelio, é com você de novo. Pois é, Marcelo Asmar, essa grande movimentação aqui na frente da 6ª Companhia Interativa Comunitária, de policiais militares da 6ª CICOM e também da Ronda Extensiva Cândido Mariano, da ROCAM, é porque logo pela manhã, um soldado aqui da 6ª CICOM, ele foi baleado. A viatura foi tentar intervir, né, um assalto de dois homens que estavam nessa motocicleta aqui que está sendo levada. Os dois criminosos estavam realizando um assalto aqui, em uma parada de ônibus, aqui nas proximidades da 6ª CICOM, quando uma viatura que fazia um patrulhamento de rotina foi tentar intervir na situação e os dois criminosos já foram atirando. Eles balearam, acabaram acertando um soldado da polícia militar, que felizmente o disparo atingiu o colete do militar, que não foi aí atingido com o disparo, apenas acertou o colete. Depois disso, os policiais da ROCAM foram acionados e iniciaram a perseguição. Três pessoas foram detidas. Um deles é apontado como suspeito que conduzia a motocicleta, aí um dos envolvidos, em atirar no soldado da 6ª CICOM. Um revólver de calibre .38, com tambor para seis munições, com duas munições. Como foram as diligências aí da ROCAM a partir do momento da notícia? A gente escutamos via rede rádio que um colega de fala tinha sido alvejado no momento em que o indivíduo estava efetuando um assalto. A gente fez um patrulhamento nas áreas adjacências, quando a gente avistou uma moto CB300 amarela com o indivíduo, que ao avistar a viatura, adentrou um estabelecimento comercial e atitude suspeita. A gente verificamos, fizemos abordagem e encontramos um arrumamento e a motocicleta. A ocorrência foi apresentada aqui no 6º Distrito Integrado de Polícia, inclusive os policiais agora fazem a diligência. Tem uma testemunha aqui dentro da viatura que vai ser ouvido ainda aqui no DIP, juntamente com os suspeitos envolvidos nessa situação. Os nomes ainda não foram divulgados porque a ocorrência está em andamento. No decorrer do dia, os nomes devem ser divulgados, mas um foi preso e mais dois foram detidos para prestarem esclarecimento aqui sobre o assalto, a tentativa de assalto que terminou também em um policial baleado. O homem que foi apresentado aqui, segundo a Rocan, esse rapaz é uma das pessoas que estavam envolvidas. Ainda não divulgou o nome, porém ele já vai prestar esclarecimento sobre a situação que vitimou o PM. O soldado aqui da SESICOM, ele permanece internado no hospital e pronto-socorro Platão Araújo, na zona leste aqui da capital. E a polícia aí segue as diligências para tentar identificar todos esses homens envolvidos aí. Já tivemos ontem mesmo, né, Marcelo, uma situação de tiroteio entre polícia e suspeito de assalto lá no São Jorge, que terminou na morte de um dos criminosos. E agora mais a situação, agora pela manhã desta quarta-feira, os criminosos também aí atirando contra a polícia militar aqui do Amazonas. Mais informações no Jornal em Tempo, nós divulgaremos os nomes aí direitinho de quantos realmente participaram desse crime. Eu volto com você ao estúdio. Muito obrigada, Juscelio Paiva. Nessa hora o caboclo pensa, me lasquei, né? 12h28, vamos lá, rapidamente aqui, você que está aí com o celular, pegando na mão o celular, bate a foto agora. Você tem que fazer uma selfie agora com a gente aqui no fundo, com a TV no fundo, com essa barca, para poder ganhar uma barca para um casal. Então, manda a foto para o nosso WhatsApp, 99537959, lá do Sushi Bar Temaqueria, que fica no iShop em São José. É lá que você vai levar o seu amor, a sua vida, para comer comida japonesa, porque é fit e pode comer à vontade a comida japonesa, Sushi Bar Temaqueria. Então, enquanto você faz a foto, estou ligado com você que está aí do outro lado. Vamos fazer a sorteio do nosso agora premiado. Está aqui o bolo da vovó Tereza, a gente vai para Santo Agostinho, compensa, diretor. Santo Agostinho, não diga blô, diga bolo da vovó Tereza. Alô? Bolo da vovó Tereza! Ganhou! Ganhou! Fala com a nossa produção! 12h29, o pessoal ainda vai batendo foto da barca, hein? Está acabando, está acabando, está acabando? Acabou!